Eu sou o Vitor Hugo, eu vendo maquiagem importada nacional no Box da Beleza. O evento está sendo realmente bom, não só na parte de mentalidade que vocês têm trago bastante, mas as técnicas estão sendo realmente boas e estão realmente passando o passo a passo do que você precisa realmente implementar. Acho que o que me fez entrar na mentoria foi o potencial que tem aguardado a gente. Entendeu? Que a gente quer realmente escalar, a gente quer realmente estar aqui e fazer as coisas acontecerem. Determinação. Seria o LES.